A ideia é desacelerar as UPPs? Qual é o projeto do governo? É desacelerar? Algumas vão acabar? Então, com relação ao PP, eu acho que o melhor termo é uma reorganização estratégica interna de efetivo. E isso é difícil você falar e as pessoas no primeiro momento já jogam. Vai acabar o PP! Ai meu Deus, acabaram com o projeto! Não, não é essa a questão. A questão é que o projeto, quando se iniciou, já teve um pico de 12 mil policiais dentro. Do projeto. Desses 12 mil policiais, tinha uma estrutura administrativa e uma forma de atuação nas comunidades alvo. Ao longo dos anos, esse efetivo foi diminuindo e caiu a menos da metade. Hoje não tem 5 mil policiais no projeto. Só que a parte de administração continuou do mesmo tamanho que se tinha quando tinha 12 mil policiais. Com essa visão, nós fizemos um pedido, mandamos uma encomenda para a Polícia Militar para fazer uma avaliação do projeto. Todo projeto tem que ser monitorado e avaliado. O seu desempenho, para saber se continua ou não, ou como continua. Até porque é custoso. A gente paga um extra para o policial, uma gratificação para o policial da UPP. Tem uma série de vantagens para o policial da UPP. Então, isso tem que ser uma entrega qualitativa. Tem que ter uma qualidade naquela entrega dentro dos parâmetros do que é a UPP. Então, a UPP, a Polícia Militar, fez uma avaliação do que seriam as UPPs hoje, em relação principalmente à área administrativa, e ela reorganizou. Então, se eu tinha uma administração que cuidava, por exemplo, de 500 policiais aqui, uma de 500, uma de 500. Essa caiu para 100, essa para 100, essa para 100. Mas a administração continuou do mesmo tamanho. Então, o que o comandante da UPP fez? Então, por que a gente não junta uma administração, que antes administrava 500, junta esses três grupos aqui, e essa aqui administra? Essa outra administração aqui, eu redistribuo para fazer um policiamento. Mas o que você chama de administração, então é a unidade? A administração que eu chamo de gestão de pessoas, que é a nossa P1, é a inteligência, que é a P2, é o planejamento, que é a P3, é a P4, com logística. Toda unidade deu um enxugamento na parte administrativa, não na parte operacional. Na parte operacional, tiveram pequenas mudanças em algumas bases, mas porque o policiamento interno ia ser modificado. Ao invés de eu ter uma base fixa parada em algum ponto, eu vou trabalhar com patrulhas fazendo algum tipo de policiamento. Essa é a organização, essa é a fluidez do entendimento de segurança pública, em que momento eu faço um tipo de policiamento distinto. Porque dentro da maioria das comunidades, tem vários projetos sociais, tem muita adesão da comunidade junto àquela UPP. Então, não é que eu saio, eu reorganizo e talvez em alguns pontos eu mude a forma de atuar. Ao invés de eu ficar tático com um pequeno grupo, eu vou atuar em alguns momentos com uma equipe flexível. Então, é essa organização que está se fazendo. Lógico, tem duas unidades que a UPP, a Unidade de Polícia e Fátima da CPP, entendeu que deveria ser passado para o batalhão. Não é que não vamos deixar de ir lá, que talvez naquela modelagem não precisava mais da UPP e o batalhão poderia cuidar daquela área. Como tem várias outras comunidades, quem toma conta da região é o batalhão. E mesmo assim, na área externa, como o Cerco ou outros pontos de policiamento, iria continuar. Então, não teve perda operacional. Uma reorganização administrativa e, em alguns pontos, uma reorganização operacional para se fazer. E, com isso, conseguiu-se resgatar tantos outros policiais para poder fazer outros serviços em algumas outras áreas que estavam necessitadas de policiamento. Isso é gestão. A gente avaliar para entregar melhor um resultado para toda a sociedade, para todo o estado do Rio de Janeiro. E isso que está sendo feito. Algumas UPPs, por exemplo, vão ganhar efetivo. Então, não acabou o problema. Não, foi reorganizado. Mas só que tem gente que parece que quer jogar contra. É mais fácil falar, vai acabar o UPP aqui. Aquela situação parece que negativa. Não tem isso. Não tem isso. Esse boato que é o UPPs estão sendo desidratadas. Quem quiser, a gente está aberto lá para discutir, para informar, que a gente já vem informando. Tem toda uma questão. A gente ficou preocupado com isso. Como comunicar isso para a sociedade, para não entrar em situações que está acabando a UPP, vai acabar agora. Estão desidratando para acabar um pouquinho. Estabilidade no território. Então, sem dúvida nenhuma. Porque tem áreas hoje, por exemplo, de UPP que estão sendo disputadas por outras facções que a gente precisa estabilizar. E essas locais, por exemplo, estão recebendo reforço de policiamento. Entendeu? Mas, assim, hoje, para reorganizar e para dar efetividade ao meu policiamento, primeiro eu tenho que olhar para dentro. Não adianta eu ficar e falar, eu tenho que botar mais mil. Cara, é um ano para formar o policial e mais tantos outros meses para formatar o concurso. Então, demora para esse processo para eu ganhar mais efetivo novo. Então, eu preciso, vamos olhar para dentro. Vamos otimizar o nosso efetivo. Vamos trabalhar onde eu consigo melhorar o meu desempenho dentro dos meus números do ISP, Instituto de Segurança Pública. Está me indicando onde eu preciso melhorar, onde meus índices estão piores para a população como um todo se sentir mais segura. Para dar essa sensação de segurança. E o policiamento ostensivo é a parte principal para a população passar ali. Cara, tem policial ali. Se eu precisar, ele está ali. Faz parte disso. Não é só isso. A gente sabe disso. Mas no primeiro momento, a população vai, cara, tem mais policiamento. E isso a gente fez a Operação Hordo Apoclídeo. A gente viu isso claramente. A gente fez pesquisa quanto a isso. E a sensação de todo mundo aumentou vendo mais policiamento. De Cosme e Damião, que eram uns dois anos. Tem muito isso. É o policiamento comunitário. É o meu, o bairro presente. É o segurança presente. Por que o segurança presente dá tão certo e tem uma aprovação tão alta? Porque o policial está ali todo dia, está rodando a rua interna do bairro, está conversando com o cara da padaria, com o morador. Então, essa proximidade dá aquela sensação. Cara, estou segura. Eles estão aqui perto de mim. Que era um grande desafio da UPP, que era levar esse policiamento comunitário. E quando eu falo de educação, é essa educação. De ver o policial como alguém aliado e não como inimigo. Como ver um policial como uma pessoa igual a todo mundo. Como um ente do Estado que está ali para estender a mão e te ajudar. E esse era o grande conceito que a UPP levou para dentro da comunidade. Infelizmente, algumas, por outras questões mais estruturais e culturais, não deram certo. Não aceitaram, tem ainda uma relutância muito forte com esse conceito e ainda resiste. Mas esse é um outro de estudos que a gente vem fazendo. Segurança pública é ciência, não é achismo. A gente tem que estudar muito isso ainda. Nós temos nossos bancos escolares que produzem trabalhos excepcionais. Que a gente pega esses trabalhos de estudo e vê o que pode ser conectado ou não com a nossa realidade. Com o nosso dia a dia. Entendeu, Flávio? Então, achar que a gente está aqui sentou e de repente está tendo várias ideias alucinantes. Não, tem todos alguns estudos. E alguns estudos que a gente busca também.